Nossa moda tem sido cada vez mais respeitada no mundo, e não é para menos. Evelazio Miranda, gerente de moda e design da BIT, conhece muito bem as bases desse respeito e os caminhos da nossa moda. Eu acredito que, como em qualquer segmento hoje em dia, em que a gente tem cada vez menos intermediários entre uma indústria, uma empresa e o consumidor final, para ser bem sucedido empreendedor de moda tem que ter uma visão muito clara para quem ele está trabalhando, quem é esse cliente final, quais são as necessidades desse cliente e que problema ele está resolvendo para esse cliente, no sentido de que o que esse cliente ainda não tem, o que o mercado ainda não oferece para esse consumidor, e que essa marca de moda, que esse empreendimento de moda vai passar a oferecer, seja em termos de produto, seja em termos de distribuição, de comunicação, o foco mais importante tem que ser em gerar valor para esse consumidor. E para conseguir gerar valor, esse empreendedor precisa conhecer profundamente esse consumidor. Existem diversas formas e cada vez mais a gente se depara com novas formas de promoção. O mercado da moda, eu vejo como se um gigante tivesse pisado no mercado da moda, a poeira tivesse subido, e a gente ainda está esperando essa poeira baixar, mas existe muita coisa que a gente pode pegar ainda no ar. Não só no mercado da moda, mas em todas as indústrias, a gente tem visto uma série de novos formatos, novos modelos de negócios surgindo. E cada vez que a criatividade de um empreendedor transforma um setor ou cria um novo modelo de negócio, a gente se depara com um formato totalmente novo e também de promoção internacional. A Apex tem sido chave nisso, nessa forma de nos dar subsídios para entender o que está acontecendo no mercado. Tem sido flexível para nos auxiliar a promover marcas de formas novas. Mas então eu vou dar um exemplo que tem muito a ver com o mercado de moda. Talvez há 10 anos atrás, o caminho fosse muito claro, o caminho de promoção internacional. Você tem um mostruário, você leva ali para uma feira internacional ou para um showroom, o comprador do atacado vai te visitar nessa feira ou nesse showroom, faz um pedido, você produz, entrega dali a 6 meses, vende, 6 meses depois você faz a mesma coisa de novo. Hoje, uma marca, a gente já teve projetos, por exemplo, de uma marca que não tem nenhum interesse de fazer venda em atacado. O projeto dessa marca específica é só e-commerce, direto para o consumidor final. A forma de promover essa marca é totalmente diferente. Então, a gente trabalhou estratégias de growth hacking para essa marca, de conseguir mailing, de como se aproveitar do conteúdo do site para trazer mais visitantes através de buscas orgânicas. A gente contratou uma consultoria para fazer esse trabalho. Então, a cada dia a gente descobre formas novas de promover as marcas internacionalmente. Então, hoje é muito mais difícil do que há 10 anos atrás dar uma receita de um passo a passo. E essa é uma das grandes riquezas do B2B, a gente conseguir testar novos modelos que podem ter sucesso ou não e, tendo sucesso, aplicar esses modelos ao resto da indústria. O B2B é um grande laboratório de promoção internacional também. Tchau!